Flamengo é isso, é ter responsabilidade, é estar em uma constante prova do que é capaz. Flamengo é esquecer os problemas, mas não só na boca pra fora, é definitivamente não trazê-los a campo. Um torcedor uma vez disse, quando o Flamengo vence há mais amor nos morros, mais doçura nos lares, mais vibração nas ruas. A vida canta, o homem trabalha melhor, os filhos ganham presentes. Há beijos nas praças e nos jardins, porque a alma está em paz, está feliz. O Flamengo não pode perder, não deve perder. Sua derrota frustra, entristece, humilha e abate. A saúde pública exige que o Flamengo vença, para o bem de todos, para o bem-estar nacional. Flamengo é isso aí!